E aí, gurizada, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo de espanhol. Hoje vou para uma dica que eu acho que vocês vão gostar, porque eu sei que tem muita gente que assiste meus vídeos que ou mora na Argentina, ou gostaria de visitar a Argentina, ou gostaria de uma Argentina, aquela coisa toda, e eu acho que vai ajudar. Os dois vídeos dessa semana, se tudo der certo, vai ser os dois essa semana. O de hoje, que eu vou falar um pouquinho sobre sotaque, como que eles pronunciam as coisas e tal, os argentinos, principalmente, especificamente, os portenhos de Buenos Aires, mas eu sei que tem gente, tipo, do Uruguai que fala assim, do Paraguai também, que algumas coisas falam igual e tal, mas só deixando bem claro que não é toda Argentina, que tem outras partes da Argentina, que algumas pronúncias não são iguais às dos portenhos, né? O outro vídeo, que se Deus quiser, eu vou postar essa semana também, daí no domingo, que é o dia do outro vídeo de espanhol do canal, quando eu posto na ordem certa, que é, vai ser expressões que os portenhos usam muito, 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 muito demais. Então, sem mais delongas, vou começar a dar as dicas. Lembrando também que eu falo o espanhol argentino, esse portenho e tal, ou, como muitos dizem, né, o rio platense, porém, nos vídeos eu tento não puxar tanto o chiado e tal, eu tento mudar várias coisas e não falar iguais às deles, enquanto outras eu falo sim nos vídeos, porque acho que não atrapalha tanto. Vamos lá, então, agora sim. Bom, eu vou falar primeiramente sobre o S deles, que dizem que é um pouco aspirado, né? Eu não sei o que aspirado quer dizer, mas é o que dizem que é aspirado, tá? Que é quando tem, por exemplo, assim, escada, né, a palavra escada, no normal a gente fala escada, em muitos países eles falam escada. Os portenses, portenhos, os rio platenses e etc, eles falam como se fosse um R, o nosso R que a gente começa as palavras, por exemplo, tem um martelo aqui, caralho, como rato, né? Então vai ficar aquela coisa, talvez isso que seja o aspirado que eles dizem. Por exemplo, na palavra ercoba, viu como fica er, er, er? É como se fosse um R e não um S. Isso, pra quem já acompanha meu canal, vê que eu falo muito S assim, quase sempre. Ai, tem uma construção aqui, é pra fuder com a pessoa, né? Droga. Numa palavra como mirmo, que vem depois do I, aí sim, aí suou bastante esse Rzinho que eu tô falando aí, né? Mirmo, mirmo, mirmo. Eu vou quebrar tudo, essa porra! Ai, vocês não dão bola, né, gente? É que fazer o quê? É coisas da vida, né? Nunca a gente tá sabendo, tipo, agora eu vou gravar vídeo porque não tem barulho, aí começa. É, não tem como saber, né? Bom, outra coisa. O C e o Z, que eu já falei em outro vídeo, me corrigiram, que eu disse que era o som do S, do C e do Z, C, seta, do Z, que eu disse que era da Argentina não suave, que eu não pronunciava como o da Espanha, que é aquele som como se fosse o TH do inglês, o F, coração e tal. Me corrigiram dizendo que o som era só do C e do Z e não do S, então me desculpem, é que realmente eu não falo esse espanhol aí, tipo, esse sotaque, essa coisa, então me desculpem, mas realmente eu achei que fosse os três, as três letras. Então, o som do C e do Z, que tem no espanhol da Espanha, coração e tal, não tem nesse da Argentina, coração, cerveza, por exemplo, né? Outra coisa que eu não sei se vocês acham, mas eu acho muito, já até comentei num outro vídeo, que pra mim os argentinos, eles falam muito, parece que tá preguiçoso, por exemplo, assim, É como se saísse um V, como se eles tivessem com preguiça de falar o D, mas não é preguiça, né, gente? É tipo, eu não sei, é o meu jeito de explicar, né? Mas eles falam muito assim, ó, por exemplo, dança, percado, percado, percado. Eu vejo assim, desculpem se vocês acham, se vocês não concordam, acho que eu tô enganada. Outra coisa que os argentinos usam muito, e é o vos. Dizem que quando é um pouquinho mais formal, eles usam o tu em vez do vos, mas eu, a maioria dos casos que eu ouvi até hoje, quando eu estive lá e quando eu morava lá e tal, era o vos sempre, né? Que é o quê? É um pronome pessoal pra eles que substitui o tu. Mas não é como se fosse, tipo, assim, é que, assim, no Brasil é complicado, porque quem mora mais pra cima, assim, no Brasil, usa o você pra tudo, né? Agora, aqui no sul, a gente usa o tu, mas às vezes, pra ficar um pouco mais formal, a gente acaba usando o você pra ficar como mais chique, mais formal. Não usa o tu, que é tão informal, né? Ou então a gente usa o tu, e aí conjuga o verbo que a gente não tem muito costume de conjugar. Eu digo assim, tipo, ah, tu fica legal, assim, tá? Não, a gente, pra ficar um pouquinho mais formal, a gente diz, tipo, conjuga certinho o verbo pro tu, que daí seria, tipo, tu fica legal, assim. Aí parece que fica mais chique, em vez de usar o você. Agora, no espanhol, falei, 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 não falei nada. Mas, enfim, no espanhol, o vos não tem nada a ver com, tipo, ah, é mais formal do que o tu, não. O vos, eles usam pra tudo, tipo, vou querer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, consequentemente, a conjugação pro vos vai mudar do que pro tu. Assim como no português, que eu vou dizer assim, você fica, tu ficas. Muda. E aí, eu vou dar alguns exemplos, então, por exemplo, no espanhol, né? Tu quieres, e com o vos, né, ficaria, por queres, por queres. Outra, tu andas, por andas. Entendeu? E por aí vai. Dá pra entender mais ou menos? Então, se vocês quiserem falar o espanhol usando o vos, já meio que pra se habituar ao espanhol argentino, vão se acostumando que o verbo é diferente, e vão pesquisando na internet, ou sei lá, que, que, qual é a conjugação que vocês têm que usar, certo? Lembrando que todas essas mudanças de sotaque, disso e daquilo, se um artigo, tu tiver falando, tu se acostumou com esse sotaque, mas tu for pra outro país, eles vão perceber que teu sotaque é diferente daquele país, mas eles vão entender, entendeu? É que nem eu tô aqui, eu vou pro norte do Brasil, às vezes é um pouquinho complicado, porque tem um sotaque meio estranho, e pra eles também a gente fala algumas expressões diferentes, algumas palavras diferentes, e até mesmo o sotaque é um pouquinho mais difícil de compreender, mas dá pra entender tranquilamente, dá pra manter uma conversa tranquilamente. Mas, claro, se vocês quiserem manter um espanhol mais neutro, ou, né, o acento neutro, ou neutral, como eles dizem, vocês podem aprender um espanhol neutro, sem muitos chiados, sem muitos vícios de linguagem e tal, de algum país específico, que aí vocês vão poder se comunicar bem e tranquilamente, e entender, e fazer-se entender em tudo que é país. Tem um vídeo que eu achei, que o nome é, vamos ver o que eu anotei aqui, acento neutro, ah não, el acento neutro, que é do Alonso Castillo, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, se vocês quiserem assistir esse vídeo, onde ele fala sobre o tal do acento neutro, que é o quê? É um acento onde, o acento é sotaque, tá? Pra quem não sabe. Que é um sotaque onde todo mundo se identifica, todo mundo entende bem, e todo mundo costuma gostar, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, às vezes tem um argentino que não gosta do sotaque do espanhol, e vice-versa, e por aí vai. Não tô dizendo que é assim, mas acontece. Não obrigatoriamente entre a Argentina e a Espanha, mas entre todos os países que falam espanhol pode acontecer isso. Então, o que eles fazem, quando que eles usam principalmente esse acento neutro, ou neutral? Que é pra os programas de TV, coisas de canais de TV. E diz que há uma pesquisa que comprova que os canais de TV e tal, que não usam acento neutro, e sim, um específico de algum país, tem menos, como que chama, telespectadores. Tem menos gente que assiste, porque não se identificam, não, sabe? Tem alguma coisa com... É a mesma coisa sotaque americano e britânico. Não que eles tenham um neutro. Eles não têm. Mas tem gente que se identifica mais com americano ou mais com britânico. Eu, por exemplo, deixei já de assistir filmes que eu tava louca pra assistir, porque descobri que era com acento, com sotaque, né, britânico. Porque eu não suporto. Então, é uma questão de opinião, uma questão, né, entenderam, né? Também eles usam esse acento neutro, sotaque neutro pra traduções, assim, em eventos, e também na TV, e todas essas coisas. E vou pra minha última dica, depois vou calar a boca, que é a seguinte. As palavras que tem o Y, né, o Y, o G, como queiram dizer, ou com os dois L's, como em diab, por exemplo, eles falam muito chiado. Eles falam chave, como a gente. Mas, por exemplo, YouTube, YouTube, por exemplo, Chegua, por exemplo, Cho, Cho quiero hablar contigo, Cho quiero hablar con vos. E por aí vai. Eu espero do fundo do coração que essas dicas tenham sido úteis, deixando aqui também o meu username, né, do meu Snapchat, que agora eu tenho, pra quem não anotou ainda, pra quem não me segue ainda, se quiserem ver um pouquinho do meu dia, e às vezes eu dou alguma dica aleatória, de comida, de idioma, de não sei o que, falo um pouquinho de qualquer coisa aleatória, e também falo quando tem vídeo novo. Então, se quiserem ficar de olho no meu Snapchat, fiquem à vontade, serão muito bem-vindos, e se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em gostei, e se inscrevam no meu canal, pra estarem sempre ligados quando eu postar vídeos novos. Um beijo, e até a próxima. Tchau, tchau.